Muka viewers no Tik Tok Primeiro que Muka viewers não fica falando de bagulho de altura na internet Se tem um bagulho que os nerds estão proliferando nesse século é esse bagulho de altura Eu já percebi que os cabaços adoram falar de altura na internet Tipo o Kayle, que tem dois metros e parece um alfinete, né? Parece aquela vara do Vida de Inseto Pelo amor de Deus, altura não é porra nenhuma, tá ligado? A altura é ridícula, não importa se você é baixo ou menor, se não manda em porra nenhuma pra nada A não ser que tu tenha porra e 50, é foda, né? Tu não é porque tu tem 1,60 que tu nunca vai pegar uma mina de 1,80 Tu nunca vai namorar uma mulher de 2 metros, isso não existe Mano, a vida desses nerds hoje no Twitter é tão inferior Eles vivem num limbo tão triste Que eles tentam fazer qualquer coisa da vida deles ser significativa, como altura Isso não muda porra nenhuma, se tu tem 1,50, se tu tem 1,60, se tu tem 2 metros Não muda N caralhos, ok? Que fique claro Então olha esse maluco, dá pra ver que é foto dele, né? Eu nem sei que é porra de NMS aí, dá pra ver que é um aninho 1,70, altura de cria Passou disso é um nerdão esquisito Andando parece uma vírgula Assinado Muka lol hell cria Tá bom, tá bom, ele tem razão, ele tem razão Mano, eu tenho 1,75 Às vezes 1,76, quando eu como bastante Eu já peguei atriz pornô Já peguei modelo de Nova York com 1,98 Já peguei aquelas minas modelos Já peguei aquelas minas de 300 quilos com 2 metros Já fiquei com tudo Essa porra de altura não muda porra nenhuma Então, ai, tenho 1,60 Será que algum dia eu vou pegar uma mulher de 2 metros? Vai, filho da puta Porque tu não muda porra nenhuma Tu não vai pegar uma mulher de 2 metros? Tu fica igual um brocha na tua casa Jogando low o dia inteiro Ai, realmente, diviso Tá falado, não vou repetir Botei, tirei Várias vezes de ladinha ela pediu de 4 de novo Caralho, eu gozei E nove meses depois ela me deu o recado Papai do ano Eu tô solteiro, bem discreto No baile funk é certo De elas passarem por mim, me dá condição Minha postura é fim de demência E ela teve a consciência Madrugada o anzinho mata o seu tesão Botei, tirei Várias vezes de ladinha ela pediu de 4 de novo Caralho, eu gozei E nove meses depois ela me deu o recado Papai do ano Botei, tirei Várias vezes de ladinha ela pediu de 4 de novo Caralho, eu gozei Tá muito longe Ah, sério, mano Eu tô com vontade de enfiar a mão no meu cu e me matar pelo rabo Tô me atirando, tô me atirando Que isso, cara Morte anal Que raiva, mano Pô, mano, esse bagulho de abaixar é com vadia, mano Botei, tirei Várias vezes de ladinha ela pediu de 4 de novo Caralho, caralho E nove meses depois ela me deu o recado Papai do ano Eu tô solteiro, bem discreto No baile funk é certo De ela passar por mim e me dar condição Minha postura é fingir Por favor, alguém inventa uma máquina do tempo Pra eu poder dar um TP atrás desse mouse high E enfiar uma faca na jogulada, desgraçado Eu queria só que eu tivesse um poder de teleporte Que eu dar TP atrás do mouse high E aparecer atrás assim Moleque, na real, eu acho que eu não ia matar o mouse high Eu ia cortar os braços dele Jogo lá Chega de LOL, por favor Só mais um minha de cria Acho que depois dessa 42ª derrota Finalmente achei o encaixe perfeito Cara, eu tô com encaixe perfeito Tô sentindo isso Ah, não cria Tá maluco Olha esse alien, moleque O cara é câncer O maluco é brabo Mas não deve ter tantos anos de vida assim O tempo de vida útil dele deve ser tipo Uns 25 30 no máximo Ele disse peru Ele acabou de falar peru Ele tá falando Chega disso aqui Por que sai? Não entendi Vai aparecer um cérebro? É sério isso? O cérebro não aparece não Aparece, tu era morta Tá forçando a banca Moleque, pra que? Eu não preciso forçar a banca Se eu não quiser fazer a live Eu só desligo essa porra E falo que eu não vou fazer a live Vou transar pra caralho Onde preciso forçar a banca Pra dar desculpa pra um merda Como você Olha você sentado aí Raquítico, ridículo Parecendo um frango Mais de dois anos sem comer ninguém Porque é um incapaz Onde que eu, Mucalá O rei do sexo O super-homem de Bangu Irei precisar de estudar Desculpinha pra você Um mero mortal, um lixo humano Essa frase foi enviada Apenas para que digitaram Porção do Bangu Ok, lerdões? Não é toque eu vou ver Esse vídeo aqui sozinho Não vou mostrar pra vocês O cara tomando uma pedrada Caralho Cheguei nessa live deplorável Manda um beijo pra Elisa Ai, por favor E pro nosso cachorrinho Que anda esfomeado Beijo pra Elisa Ah, caralho Mucal, acabei de fazer O meu nome Ficar vermelho no chat Mas agora Por que tem o tal De Juan Yaxin Xing Ling Fazendo compras Em meu cartão Não gosto desse Eu vou te brincadeira Aqui no live Que feio Mucinha Fazendo churrasco Nessa pandemia Não? E esse linguiçona Botamos o bangu na roda Quem é mais desprezível? Um homem em menstruação Ou o avatar de relego Relego é foda Não ignora meu donate baracalol Ah, eu não ignorei Caralho, moleque Mano, a minha live É a live de pessoas mais carentes De toda a tu De todos os streamers É a live para pessoas mais carentes De todas Não tem ninguém mais carente aqui O cara manda um donate Na live do Jukes O Jukes nem lê O cara ainda sai na rua Pulando amanhã O cara vem aqui na live Dá um donate Eu não leio O cara vem aqui em casa Botar uma bomba na minha porta Caralho, moleque Eu nunca vi uma live Aqui é a live para os desgraçados Aqui é a live de quem não é amado Se você não foi amado Tu vem pra cá Não tem nada nas câmeras Joga bastante essa parte moquinha Pelo menos pra você ver Como é ralar Trabalhar de verdade Já que ganha dinheiro Xingando quem te dá dinheiro Tô em depressão profunda O que devo fazer? Calar a boca e ver o filme Esse filme cura qualquer depressão Esse filme Eu tinha AIDS, moleque E assisti esse filme Quando acabou o filme Eu continuei com AIDS Pelo menos eu estava feliz Apple TV, Google Play Store E Microsoft Tá de sacanagem, mano Calma aí, rapaziada Que eu vou comprar aqui o... O Deadpool Caralho, você vai! Caralho, calma aí Que essa mina que tá falando Tá grávida aqui, mano Puta que par... Que venha com saúde, meu Deus Que venha com saúde Como já direi, meu amor na XT Espero que venha com saúde Miriam Satanás Lucifer Nossa, que que cês acham disso? Fico pensando Será que foi o Pyong mesmo que traiu? Japonês é tudo igual Podia ser a Mayumi de cabelo cortado Muquinha, fico pensando Será que foi o Pyong mesmo que traiu? Japonês é tudo igual Pode ser a Mayumi de cabelo cortado Mostra que Pyong é de Antônio Cara Caralho, quantos doentes Ei, ei, ei Vai de sono igual Vai deixar a rica só de... Sai daqui, moleque Sai daqui, sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Que porra é essa, mano? Tem 300 mil que é no Discord. Cara, olha essa porra. Olha isso aqui. Olha os presentes que os meus viewers me dão. O presente que você recebeu de Zenudes foi recentemente revogado devido ao problema de pagamento durante o... Devido ao problema durante o processamento do pagamento. Muito obrigado, Zenudes, pelo excelente jogo que você mandou pra gente, hein? Tamo junto. Filho da puta roubando o cartão clonado, desgraçado. Pronto, voltei. É que às vezes eu travo, mano. Como assim tu trava do nada, porra? Tu é maluco. Que porra foi essa? Vai pro medico doente, papureto, chavei, CS, viram essa porra? Eu não travo do nada, mano. É que às vezes quando eu preciso pensar num negócio muito importante eu paro, fico pensando por um tempo nesse negócio depois eu volto a agir normalmente. É porque, mano, olha só. A resposta do médico vai ser óbvia. Para de usar droga. Mas tem certeza que a culpa não é da droga. Obrigado pelas suas livres que me alegram. Passei por uns dias ruins. Meu pai sofreu um acidente no trabalho e perdeu os dois braços e uma perna ficou parecendo um picolé. Quase chupei ele. Cara... Voltando ao assunto aqui. Feedback de um viewer do Muca em um aplicativo. Aplicativo horrível. Se assemelha até com um streamer intitulado e um viewer do Muca. Promete, promete. Faz os fãs de besta aí no final somente há dias de lives. Olha esse desgraçado. Provavelmente não deve assistir a minha live, né? Desgraçado, maldito. Saia, mulher. Você não me merece. Sabia que os povos morrem durante o sexo? Caraca! Que medo! Meu Deus do céu! Esse barbeiro também é militar? Não? Então por que ele tá com esse fuzil marcando nos shorts? Hein? Passa a ponta do fuzil no Muca, vai. Fizer um pix de 500. O fim é cuidado. O barbeiro tá armado. O que? Mó pistolão. Ui ui. Cês ficam manjando rolo, né? Cês são foda. Eu tô vindo o Muca, estreia o dia inteiro. Dois horas por dia com bolso cheio de dinheiro. Eu nem tomo banho, venho aqui sentir o cheiro. Eu tenho duplex e as mulheres acham maneiro. Essa vida é muito cria, né? Paga-te junto. O que? Ou?